A CIDADE NO BRASIL Dala ko na po ang millianda niyo. Ay, ilagay mo nga lang dyan. Luz, huwag kang papapasok kahit sino, ha? Opo, senyor. Ito ay mapa na isang malaking kayamanan. Ibinigay sa akin niya na isang matali kong kaibigan bago sa mamatali. Yung kami itubisi ng mga hapunit sa pag-ubatan. Ngunit ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng mga hapunit. Kaya ako na lamang nakitira upang kumanas ng kayamanan niyo. Alam mo naman ako'y matanda na ano pa ang magagawa ko. Kaya kita ay pinatawag upang harapin yan. Opo, Lolo. Hindi nga akala niyo, karapat dapat ako sumukulong yan. Magaling. Isama mo kahit sino. Basta yung lamang mapagkakasiwalaan. Nasa sa'yo ang diskusisyon. Ibinigay po ang lahat ng kailangan mo. Kahit magkano. Selang ka lalakad. Sa oras yung may handa akong lahat. Yan ang gusto ko sa apoko. Bagos mo nga pala malimutan. Pagdating mo doon. Bago ka tumasok mo sa lubatan. Ay, hanapin mo siyang taong nagngangalang si Bastien. Ah, Lolo. Nabanggit mo sa akin ang tungkol sa kayamanan. Pati ang taong aking hahanapin. Noong kung din pa binabanggit sa akin kung saan kita matatagpuan. Yan nga pala. Yan ay matatagpuan mo sa Mundoro. An nga pala. A CIDADE NO BRASIL 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 A FAIII Mir Triah Social depression A Tind NZ A Diy subscribe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IDENT دon A BA A hear É isso aí, os meus filhos da gente. Vamos lá, todos os filhos. Não é só um para todos. Todos os filhos. Dito é o nosso Twitter. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é? É isso aí? 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 Eu gostei dele, Kinas? O que é isso aí? Eu quero ir para as filhos. Então eu quero ir para as filhos do céu. A� isso aí, vamos lá. Aqui é o quê? Para dentro das filhos da filhos. Qual the filhos? Por caso, eu quero ir para as filhos da filhos. Vamos lá, vai! É isso aí? É isso aí. Ah! Vai lá, bago! Ah, ah... Sila é mga taga-Mainila. Si é silending. Apo na aking kaibigan, St. Bo. Siga-tetan, St. Bo, kong lakatandaan mo, hindi bang mandala sa'yo magigay ng Kenji nung panama po? Nung malito pa. Ah, siga-tetan si Borcio, o ba? Hmm. Eh, kamusta naman na sila? Eh, may sakit, eh. Kaya kami pinaparito sa tatay mo. Ah, hindi ako ang kanyang ama. Ang tatay at nanay niya ay napatay niyong panangapon. Ako ang kanyo, no? Ah... Eh, nakikiramay kami sa'yo. Rosa? Rosa ang pangalan ko? Isang karangalan namin ang makilala. Pinakamagandang gilalas mo. O, isama ko ni Ma. Ah, Rosa? O? O? Maganda na kayo ng mga hapun. Opo. Mas, sali ka na! Rosa! Tutulong na ako siya yung Ma. Luto. Masyara pa kung Ma. Luto. Maraming kami dada ista. Dirata. Hmm. Ang rebel. Ay, salamat. Pakakain na naman tayo. Ba? Tulog na tunog si Taba. Bus! Ang laki ng tiyan ito. Busog na busog. Ay, baong bakit yan o? Ay, Bus! Dito yun pala ito. Ah, kaawa naman itong mga tauhan nito. Pagod na pagod. Taong ito. Pagod na pagod si kalalakad. Bahay ngayon pa lang dumating. Eh, paano kinagigpitan pa ako doon siya kinainan ninyo ah? Ay, siya. Tinintay-hintay siya iyo ah. Walang mo namang mahal-mahal. Baligo ba? Ma. Isang pala ko na siya. Sada ko kung sino na. Ay, salamat na nanaginip lang pala. Alam din. Nagkaintindihan na tayo. Sa't ako magpapayin nila. O, nandiyin. Bakit di ka ba ang bitulog? Ah eh. Dito nag-isaba nila ng luwalu mo eh. So, hindi ka ba na sapagod dito? Huh? Hindi. Bakit? Maano ba ako rito? Eh ka, hindi ka ba na sasakot dito? Masyadong liblib. e não vai ficar com os seus filhos. Vocês são os filhos, não vão ficar com os filhos. Ah, não. Bem, está aqui. Você pode ir para mim. Mas, mesmo assim, você vai estar aqui até o próximo. E, você não está atendido? Não está a hora de ir para você. Não está a hora de ir para mim. Isso é a hora de ir para mim. Isso é a hora de ir para mim. Isso é? Então, você vai estar aqui para mim? Você vai estar aqui para mim? Não está a hora de ir para mim? E aí E aí, gente? Você é um bom para mim? Você é um bom para mim? Eu não sei. Eu não sei como isso, mas eu não sei. Eu não sei que eu estou aqui. Eu não sei que eu estou aqui. E aí, gente, nós temos que sermos mais mais que nós temos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você é uma mulher. Ainda! Boa! 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 Sim, não! Não, não, não! Ah, Rosy! Silão, Rosy? Você, você, você não quer ir para a mamãe? Vamos para nós. Sim, eu não sei. Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Olha, Rosy! Você, você não sei se conhece a riqueira. Você está em um balão, sabe? Sim, eu estou com um balão. Ok, eu estou com um balão. Ok, vamos lá. Vamos lá, até o fim. Ei, você, você não conhece a riqueira. Você está aqui na balão. E aí, você está na balão. E aí, você está... E aí, você está... E aí... E aí, você tem vários cobras. Ah, eu não sei. Tchau, vocês estão! E aí, você está a riqueira. E aí, você está... É... . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.